E aí galera, ó, que acaba de nascer aqui ó, é a famosa lambuzinha, acabou de nascer agora, tinha dois ovos aqui ó, a chocadeira, chocadeira artesanal mesmo, eu que fiz, só pra tirar elas, pois olha que coisa linda, meu Deus do céu, mas é lindinha demais, mas é bem miudinha, aqui vai se juntar com as perdiz galera, ó, aquela ali acabou de sair, saiu, tem pouco tempo, ainda tá molinha, essa aqui já saiu antes, já tá correndo, já tá correndo mais, Pois é, a mechidinha delas aqui ó, tirar aqui, o casquinho de ovo, olha o tamanho, Pois é, olha, cuidado de ambuzinha, acaba de ser chocado, acaba de ser tirado na chocadeira artesanal, Essa aqui tá no cantinho, essa aqui tá mais durinha, que já tem um tempinho, aquela ali já tá ficando espertinha agora, tá acabando de secar, certo? Vou dar uma fechadinha aqui na chocadeira, que é pra elas se esquentarem, aqui nós só vamos retirar amanhã de tarde, pra nós soltar ela, Então vamos, vamos ver aqui, olha como elas estão lá dentro, acabei de fechar aqui, ó, tem uma lá no cantinho, Ela não quer sair galera, então você que curte esses animais galera, deixa o joguinho aí pra nós, beleza? Deixa a curtidinha, nós vamos estar mostrando o resultado delas aqui, mais pra frente, como é que elas estão crescendo, certo? Vamos fazer mais vídeos delas, nós temos muitos vídeos de pérdidas aí, agora vamos fazer do casalzinho aqui, Que é, essa aqui é chamada, Iambu, Olambu, certo? Bem pequenininha, agora eu não sei se é do pé roxo essa aqui, Olha lá, tá mexendo, ó, Logo, logo, logo elas estarão crescendo aí, vamos pro habitat dela, aí, vamos ver como elas vão se sair, ó, Acho que depois de amanhã galera, nós já vamos estar mostrando como elas estão, como elas estão aí, o vídeo, Como elas estão, como elas estão, crescendo, beleza? Mas estão bem bonitinhas, elas acabaram de sair galera, por isso que elas estão molinhas ainda, certo? Então é isso aí galera, deixa o joinha aí pra nós, beleza? Valeu!